Estão a fazer sucessos também fora daqui. Então vamos lá ouvir Casamento, produção da Minha Vida. Tá tudo pronto? Let's go! Olha aqui padre, eu prometo amá-la, cuidá-la e respeitá-la. Por ela eu vou à frente da bala. Podes crer. Os meus olhos sofreram invasão. Os invasores, lágrimas de felicidade. Sinto que não é mais um casamento de verão. O vento sopra-me dizendo que é para a eternidade. Essa união é pelo grande amor que aqui se sente. No poder da morte pode separar a gente. E o que mais mexe de paz eternamente? Que eu vou comer essa fruta quente eternamente. Tais de branco e eu de preto e vermelho. As calças são caras, mas eu estou aqui de esvelhos. Eu vou ficar contigo pra sempre. Eu vou ficar contigo pra sempre. Porque eu te amo. Sou feliz ao teu lado. Porque eu te amo. E eu vou gritar pra todo mundo ouvir. É assim. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. I love you. Eu te amo. Amor. Ei. Olha. Lágrimas na cara sem nenhum desgosto. Felicidade e incenso do jeito que gosto. Anjo mandado pra terra. És tu a mulher que acalmou em minha feira. A mulher que me levanta quando caio. Me trabalha tipo quer ganhar prêmios. É um de maio. Sempre que eu saio do mundo real. Primaginário. Ao me ver sentir desmaio. Outros dizem que casamento é uma prisão. Então eu aceito ser recluso. Meus amigos estranharam a minha decisão. Na opinião deles faltam para fuso. Ei. Na minha cabeça eles nem acreditaram quando receberam convite. Ei. É que eu sempre fui um pleia. Eu fui um tipo que dizia que pra mim o amor não existe. Mas hoje eu tô aqui no altar. Com a minha neiva linda a casar. É tanta felicidade brilhando no olhar. No rosto lágrima e de felicidade a mulher. No meu dedo eu quero anel. Na dona dos beijos que comparo com o meu. Sim. Eu sei que sabes que é. E ao teu lado logo para sempre eu quero viver. E é por isso que estamos aqui. Eu te amo e decidi mostrar a todos que és tua mulher que escolhi. Quem está contra que levante a mão. Mas deixa-se informar que sou feliz ao teu lado. Porque eu te amo. Eu te amo. E eu vou gritar pra todo mundo vir. Assim. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. É por isso que você merece o meu anel. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tchau, tchau.